Boa tarde pessoal, meu Zé Roque, eu estou aqui na cachoeirinha, estou aqui fazendo mais uma vez um vídeo para vocês, a cachoeirinha é bem ao lado da cachoeirinha aqui que tem uma matinha onde eu oro, aí a noitinha eu venho aqui para orar para vocês, e agora eu estou aqui fazendo mais um vídeo, quero mostrar para vocês, eu vim aqui mais embaixo para mostrar para vocês aqui a lateral da cachoeirinha, aqui tem aqui um pé de palmito, e ali tem vários, vários pés de palmito, tem árvore grossa, é uma mata, estou dentro da mata, embaixo tem, onde tem água ali que está correndo ali, aqui tem a lateral que é um barranco, e ali do lado lá é a pedra, aquelas pedras que eu falei para vocês que é tipo empilhada, é uma coisa mais linda, tem a pedra ali, e aqui é pedra também, olha para vocês, tudo pedra, 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 aí água, correndo, né, a água diminuiu aqui, porque a chuva parou, né, e quando chove aumenta mais, aí dá uma boa cachoeira, agora diminuiu um pouco, mas mesmo assim ainda tem água, tem água rodando aqui, tá, olha o barulho dela, olha ela lá em cima, olha lá, o monjolo está lá em cima, eu fiz ela lá em cima, coloquei o monjolinho lá em cima, até fiz aquele vídeo com vocês aí, para vocês, quer dizer, com a joaninha, olha lá, correndo lá, aí a cachoeira, olha o monjolo lá em cima, olha lá que bonito, lá em cima está o monjolo, muito bonito, né, olha a lateral, olha que coisa linda, olha lá, ele fica batendo aí, dia e noite, deixei ele aqui esses dias, ele está ali, olha lá, aí ele fica trabalhando, de vez em quando eu venho aqui para fazer vídeo aqui, ele está aí, trabalhando, fazendo um barulho danado, aqui, olha lá, olha lá, tá funcionando, vou ter que melhorar os ganchos dele, os ganchos que sustentam ele lá, que eu vou ter que melhorar, está meio, meio fraquinho, mas depois eu vou melhorar, daí vai ficar bem melhor, mas então eu mostro para vocês que eu, eu relembro, né, é o tempo que a minha avó, a minha falecida avó, ela fazia farinha, ela fazia farinha, aí tinha a casinha bonitinha, né, e ali a água descia e passava pelo monjolo, o monjolo socava ali e ela fazia a farinha dela e carregava com, naqueles balaios na cabeça, a coisa mais linda, né, mas é o tempo que já passou, né, aquelas pessoas com tanta simplicidade, eram tanto felizes e não sabiam, não é verdade? Existe momento na vida da gente que passa em que a gente é feliz e não sabe e não aproveita, né, aqueles momentos. Então, eu quero dizer para vocês, aproveita os momentos da sua vida, tá? Primeiramente tenha Jesus na sua vida e depois aproveita os bons momentos, o momento da vida, né, curta isso com a sua família, com seus amigos, tá? Porque depois é só saudade, depois é só saudade para os que ficam, não é verdade? Mas o mais importante é a gente ter certeza da salvação, da vida eterna, porque quantas pessoas não têm certeza? Não têm certeza porque estão fazendo coisas que não é o certo e o certo está na Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada nos ensina a nós o que é o certo, o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo, o Criador, que fez toda esta maravilha para nós, tudo ele fez para nós, tudo, ele não deixou nada para fazer, fez tudo. Agora está só aguardando o momento de aniquilar o último inimigo, nosso inimigo, inimigo de Deus, que é a morte, que vai ser aniquilada, eliminada de uma vez e lançada no lago de fogo, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre, aonde haverá tormento dia e noite, porque é a eternidade, será um dia eterno. Então, meus amados irmãos, vamos viver com Jesus, vamos desfrutar as coisas que Jesus nos concedeu e vamos viver com alegria, esperar Jesus com alegria, não com tristeza, com medo, não, quem tem Jesus não precisa ter medo. Você aceita Jesus hoje? Então você não precisa mais ter medo. Se você aceitar Ele como seu único suficiente Salvador, lá se foi o medo, porque Jesus te dá fé, te dá o Espírito Santo, vai estar com vocês. Lembre-se de quando Pedro ainda não tinha o Espírito Santo, ele tinha medo, sacou da espada, cortou ali, feriu ali a orelha do servo, do sumo sacerdote, né? Mas Jesus não permitiu, Jesus tocou e a orelha sarou, aquela orelha sarou novamente. Então, veja bem, Jesus tem todo o poder, mostrou ali, o povo não viu. Ele tocou e a orelha ligou novamente e disse, mete a sua espada na bainha, disse para Pedro, porque o meu reino não é aqui, não era naquele sistema o reino dele, o reino dele é amor, né? Não era naquele momento de violência, porque está escrito na Bíblia, né? Os mansos lhe darão a terra. Então vale a pena ser manso? Vale a pena ser manso. Amém. Que Deus abençoe vocês, contemple aí a natureza, contemple esse monjolinho aí, chocando, contemple aqui a cachoeirinha, né? Obras de Deus. O homem não trabalhou nisso, né? As mãos do homem não trabalham nisso, mas sim as mãos santas do poderoso, autoridade daquele que vive e reina para tudo sempre. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.